Estamos de volta exatamente de onde a gente parou da última vez A gente tem que encontrar as provas da corrupção E de preferência sem deixar ninguém ver a gente Ah, tem entrada por aqui Ah não, não é entrada não Vou ter que dar a volta Vamos lá Acho que dá pra ir por aqui por cima Não velho, aí Vou pôr um baúzinho aqui Baú trancado Tem que ter chave? Isso aí é novidade pra mim Interagir com o que? Ah, é uma das provas Tem outra ali Carta pro Cleo Tem muita gente Vamos pra cá primeiro Pelo menos esse aqui eu consigo Assaltar Ok, mais um É bom que tem bastante baú, né Acho que dá pra fechar esse maluco aqui Ah, mas ele tá do outro lado Eu tenho que sair primeiro 35 metros pra lá Ah, mas aí é a nova missão, né Calma aí Será que eu já posso... Ah, eu já posso vir aqui Baú trancado Obtenho as chaves de faelos Há um baú E dá na dígula Mas ele está trancado Ah, então eu tenho que ir Ah, agora que mostrou o local O ruim desse jogo é que às vezes demora pra mostrar o local onde eu tenho que ir Ah, eu acabo pegando a missão secundária sem querer Vamos lá Vamos lá, na moita Ninguém viu Tem dois baús aqui Eu é que não vou deixar passar essa oportunidade Ah, mas eu ia ter que estar dentro dessa fortificação aqui, né Aí não tem como entrar Só pela frente Aí pela frente todo mundo vai me ver Vamos direto pro local que eu tenho que ir E aí depois eu não me preocupo com o resto Mas antes Vamos ver esse próximo aqui Ó, tem coisa pra cá Nossa, é o lugar onde tem mais baú que eu já vi até agora Ah, achei, ó Tinha que ter um guardinha Não ia ser tão simples assim Vamos lá Já tem que matar o cara, né Pronto Agora tem que voltar lá Bom, até aqui, tranquilo Ah, dá pra entrar aqui por dentro, ó Não, bicho É pra subir e entrar Tem muita coisa, cara, pra lutear Coisa pra lá também Calma aí Vamos pegando aos poucos Tem mais pra cá Tem mais dois baús ali, ó Tirei a sorte grande aqui, bicho Ah, mas é do outro lado, né Da porta Tem um cara aqui Outro baú aqui Eu acho que Ah, mas se eu pegar esse cara aqui Todo mundo vai ver Vamos fazer o seguinte Vamos lá Pô, velho Ataca, bicho Caramba, que lendeza Até o cara atacando flecha também Do lugar onde eu já matei os caras Vamos ver Eles tão me vendo Acho que estão Pelo menos a gente tá aqui Dentro desse lugar Ah, velho O cara Tira Ah, velho Eu não tô mais conseguindo dar golpe nenhum Aí Aí Pô, tá difícil aqui Caramba, velho Caramba, velho Vai dar logo o golpe, bicho Caramba Cinco horas Pra dar um golpe E pronto O mercenário encontrou Sobe Vamos ver Vamos ver Aqui em cima Ninguém vai me pegar, não Tá todo mundo procurando Enquanto isso A gente vai pro local Onde eu queria Pegar os baús Que eu queria Na verdade Mas um ali Já sei lá Como descobriu Como é que esses caras De longe Conseguem me ver Aí Já não sabe mais Onde é que eu tô Ele imagina Onde é que eu tô Mas tem certeza Não tem não Sobe aí É, eu espero que ninguém Me siga até lá, né Bom, agora que eu já peguei a chave Vamos ver o que tem no baú Sócrates tinha razão Isso é exatamente o que precisamos Tá, agora eu tenho que me encontrar Com o Sócrates Enfim É pra lá, né Cadê? Sumiu? Apareceu de novo Esse negócio fica sumindo e aparecendo O tempo todo Propileu Santuário de Acrópole É muito local aqui É muito local aqui pra procurar, né Bom, galera Pra esse vídeo não ficar muito extenso No próximo a gente volta Então até lá Valeu Tchau 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 Tchau